Delmanto, e é bom que essa rastreabilidade mencionada pela nossa entrevistada inclua o consumidor, né? Porque a gente percebe hoje no mundo um movimento em que os consumidores têm exigido práticas sustentáveis, práticas socialmente justas, né? Existem duas vertentes para rastreabilidade, né? Uma que houve recentemente o PL 836 de 2021, um projeto de lei que foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado recentemente, visando exigir para toda transação a nota fiscal eletrônica, como já se falou na matéria, proibir pessoas físicas de lidarem com a venda de ouro e sempre checar os antecedentes de sócios dessas pessoas jurídicas. Agora, o Supremo, em 2023, no passado, cancelou a tal da presunção de boa-fé, que como acontecia com a Madeira também, dava uma declaração que tinha origem lícita e valia, acabou isto. Esse é um tipo de rastreabilidade, burocrática, digamos assim. Mas existe uma outra. Hoje, recentemente, se tem tecnologia, a Polícia Federal tem usado um laboratório, chama Cirrus, em Campinas. Imaginem, Rodrigo, que é um acelerador de partículas. É um negócio gigantesco, né? Em que ele faz um raio-x, quase como se pudesse dizer, de todos os elementos daquele ouro, e vê as impurezas, onde tem mais chumbo, onde tem mais... E aí, eles têm um banco de dados das principais minas das regiões que têm as mesmas impurezas. E isso está crescendo. Agora, isso se faz a um custo quando a Polícia Federal vai nesse laboratório. Agora, o ideal era conseguir uma rastreabilidade, de fato, de todo vendedor de ouro, de toda joalheria. Mas isso me parece algo, digamos, hipotético ainda, porque nós estamos muito longe disso. Gerson? Olha, para a importância do assunto, é interessante o que o Roberto colocou, porque o Brasil exportou algo como 68 toneladas de ouro no ano passado e deu 3,5 bilhões de dólares. Agora, o custo da produção ilegal é terrível. Eu fiz um pequeno cálculo aqui, seguindo a matéria, que 90% seria ilegal. O Ministério Público calculou o custo de 1 quilo extraído legalmente, com o garimpo ilegal. O custo socioambiental, o desmatamento, o rejeito no leito do rio, o mercúrio, o deslocamento, o desrespeito das áreas das populações originárias, cada quilo, um custo de 1,7 milhões de reais. Se nós fizermos, se considerarmos que 90% daquele ouro poderia ser ilegal, isso geraria um custo, para Rodrigo e Roberto, de 19 bilhões de dólares. Ou seja, se nós exportarmos 3,5 bilhões, o custo disso para o país, se esses números são corretos, são de 19 bilhões de dólares. Ou seja, é uma perda líquida de 16 bilhões de dólares. Ou seja, a ilegalidade do garimpo é algo terrível. A economia informal massacra a economia, a geração de renda e o meio ambiente. Então, é um assunto bastante sério.